Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio. E olha só pessoal, estamos aqui com um joguinho das antigas aí que é o Neighbors From Hell. Pessoal, se você tem aí mais ou menos aí 25, pouco mais de 25 aí, quase chegando nos 30, é bem capaz aí que você se deparou com esse joguinho aqui no passado. Neighbors From Hell. Vamos fazer uma lembrança agora, fazer uma recapitulação. E sentir aquele momento de nostalgia aqui agora, hein? Neighbors From Hell, vamos lá. Vamos começar o jogo aqui. Lembrando que o jogo está disponível na Play Store, pessoal, pra você instalar aí no seu Android. Embora ele seja um jogo que não é de graça, tá? Ele não é gratuito, então é bom vocês terem ciência disso. Vocês vão ter que pagar caso vocês queiram jogar o game completo. Bom, essa versão aqui, ela é uma versão, digamos assim, trial, vamos dizer assim. Você joga um capítulo, né? Mas você não pode jogar o game completo, tá? A mesma coisa se fosse uma demo ou algo do tipo, tá? Vamos lá. Começando então, bem-vindo ao Neighbors From Hell. Eu sou o Joe, o diretor. Nos seguintes três episódios, você aprenderá como ajudar o Woody. Imagino que o Woody, então, seja o nosso personagem. Pessoal, eu falei aqui que o jogo é antigo, tá? Mas eu só estou conhecendo agora. Fiquei sabendo que o jogo é antigo no momento aqui que eu comecei a ler um pouco sobre o jogo. Vamos lá. Faça pegadinha com o vizinho, dê a Woody os comandos. Toque o lugar objeto que você quer ir, ou que você quer pegar, no caso, né? Agora faça Woody executar a ação indicada na mensagem. Envie Woody para o... Vamos ver aqui, a marca verde no chão. Vamos lá. Tá aí. Perfeito. Deixe Woody através... É... Deixe Woody destrancar a porta do quarto para ir para o próximo alvo. Para fazer isso, toque a porta. Parece aqueles bonequinhos. Sabe aqueles bonequinhos de massa? Vamos ver. As portas no fundo da parede sempre conectarão os andares. Mas eles levarão a porta diretamente para cima ou para baixo. Em ordem para enviar o Woody ao seu terceiro alvo. Você pode tocar a porta na parede, né? Por trás da parede e então no alvo. Ou você pode tocar o alvo da sala diretamente. Acho que é isso. Vamos ver se eu entendi aqui. Você pode tocar a porta. No nosso caso aqui, como a gente está emulando um Android, a gente vai clicar, né? Aí no caso vocês vão... Ah tá, eu posso fazer isso aqui também. No caso de vocês, vocês vão dar o toque na tela. Beleza, então aqui só uma breve explicação de como a gente andar nos cenários, mais ou menos, né? Excelente. Truques, um de um. Avaliação de visualizador 100%. Reiniciar. Vamos dar um ok que a gente não quer reiniciar. A gente quer ir para o próximo. Então lembrando aqui que a gente tem aqui a intro, né? A primeira parte a gente já passou. Agora imagino que aqui seja a segunda. Então vamos lá. Tem alguém aqui agora. Será que é nosso inimigo isso aqui? Então tá colocando aqui na flor. A planta parece legal. Beleza. Essa porta tem um cadeado. Eu imagino que não vai abrir. Vamos ver. A porta leva para a sala B. Mas ela não pode ser aberta ainda. É como eu imaginei. Aqui também tem um cadeadinho, né? Então a gente vai aqui na... Não tem um cadeado. Eu imagino que aqui vai entrar tranquilamente. Beleza. Saiu aqui do lado de cima. E aqui a gente tem... Eu tô achando que esse cara aqui, ele não é... Ele não é amigo não, cara. Eu tô achando que ele é... Ele vai fazer alguma trollagem com a gente aqui. Deixa eu ver esse número aqui. Eu tô achando que ele vai tentar alguma gracinha. Só que eu não vou poder ir do outro lado lá também, né? Bom, aqui tem uma flecha indicando esse quadro aqui. Uma figura. Parece... Parece a mãe dos meus vizinhos. Acho que é isso que ele quis dizer aqui. Parece a mãe do meu vizinho. Acho que é isso. Parece a mãe do meu vizinho. Vamos ver aqui. Por favor, toque a marca... Da caneta. Bom, fiquei meio travado aqui. Vamos descer de novo. Tá. Ah, tá. Toque a... Ah, tá. Entendi. Ele vai aparecer uma mensagem aqui sobre a caneta aqui, né? Por favor, toque a caneta, né? A caneta marcadora, alguma coisa assim. E use a... E use ela com o quadro na sala A. Então, aqui. Tô na sala A. No andar de cima. Tocando a figura mais de uma... Mais uma vez. Tá. Beleza. Beleza. É isso mesmo. Brilhante. Woody... É... Está agora usando uma caneta marcadora no quadro. Dando a U de uma outra ordem durante uma ação, cancelará o que ele está fazendo. Se ele estiver fazendo uma ação, você dar outra, que ele vai cancelar o que ele está fazendo. Que é... Que vai ficar incompleta, né? Deixe o Woody voltar para o andar de baixo para fazer o vizinho se mover. Ah, tá. Então, imagino que esse carinha aqui, acho que ele vai andar. Vamos voltar para o andar de baixo para ver. Ah, isso. Se movimentou. Isso mesmo. Ah, ele ficou bravo ali. Toda vez que o vizinho ficar bravo, os pontos são adicionados ao Woody ali, né? Vamos ver aqui. Será que ele é inimigo? Vamos ver. Ah, ele é inimigo. Descobri. Ele é inimigo. Vamos lá. Reiniciar. Eu poderia dar um ok para ver. Não vai que ele continuava ali, né? Vamos lá. Pegamos a flor. Agora vamos pegar aqui mais um objeto, né? Que é a caneta. Agora a gente já sabe o que é. Vai ficando mais fácil. Vamos lá. Pegamos a caneta aqui agora. Porque a gente demorou 10 minutos. Agora a gente demora 30 segundos. Agora o vizinho vai vir. Ah, entendi, cara. Ah! Ah! Ah, tudo jeito ele começa desde o começo. Vamos lá de novo. Agora eu sei como que é o negócio. Agora vai. Beleza, abriu a porta. Vamos lá. Só que eu não sei o que a gente vai ter que fazer aqui em cima, né? Oh, ele está voltando já, louco. E aí, então, eu sei o que você vai saber que você vai ter que fazer. Tchau, ai. Ah, eu sei o que você vai ter que, Vamos lá, então agora aqui Vamos descobrir o que é A gente vai colocar aqui as bolinhas de gude Para ele escorregar Beleza Vamos de próximo agora Agora que além do vizinho chato A gente tem também o seu cachorro Vamos ver o que tem aqui Ah, eu posso esconder aqui Abrir uma Que vai para o B Bom, aqui a gente vai ter que ativar o modo silencioso Para poder colocar aqui As bolinhas Se não o cachorro acorda Beleza, agora como que eu faço Vamos lá Em um momento o vizinho vai caminhar pela sala C Que é a sala aqui que a gente está, né Então o Woody Deverá se esconder No guarda-roupa Enquanto o Woody está escondido no guarda-roupa Ou debaixo da cama O vizinho e seu cachorro Não será capaz de vê-lo Ele estará salvo Ele está salvo Agora toque no guarda-roupa Para fazer o Woody esconder lá Vamos lá Bacana, hein Bom, esse foi a introdução Agora a gente vai aqui para a temporada 1 Vamos lá O que será que a gente vai ter que fazer aqui? Bom, agora parece que não tem mais as instruções aqui, né A gente vai ter que se virar agora aqui Deixa eu ver Telefone As gavetas Ele pegou ali um O que é isso? Está parecendo uma bexiga Isso aqui, um balão de ar Alguma coisa assim Será que eu vou sair lá em cima? Não vai ser preciso que ele vai Não vai ser preciso que ele vai O que é isso aqui? Ah tá Ele faz um barulho estranho Se alguém Barulho esquisito Se alguém sentar sobre ele Então vou ter que colocar no sofá pelo jeito Beleza? Antes vamos dar uma olhadinha aqui Opa, já peguei alguma coisa Ovos Deixa eu usar aquele micro-onda para ver Beleza 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 colar um Ga Tolando! Mal tato olhando ali! Eu acho que é aqui agora Vamos ver se ele vai ali Não, aqui é para terminar A fase Ah tá Aqui tem um banheiro Aqui que acabei de descobrir Ah ele pegou aqui uma Deixa eu ver com esse daqui Se você pegar qualquer um Destes com suas mãos Você não Eu acho que dá para usar Na TV esse daqui Vamos ver Ih tá voltando já Não vai dar tempo Ou vamos ver Vamos tentar no binóculo Olha ele pega no binóculo e no controle Vamos ver Ah mas eu passei Acabou o tempo né Bom vamos Vamos reiniciar aqui Porque tem mais coisa que a gente tem que fazer Beleza Primeiro vamos dar uma olhada aqui Que a gente vai pegar aqui Beleza Não Não vai esconder A gente vai pegar Os ovos aqui né Tá na geladeira os ovos Que eu me lembro Agora aqui a gente vai usar Os ovos Enquanto ele está lá A gente vem aqui e pega Isso peguei a cola Agora para a gente testar as duas coisas Coloca o ovo aqui Bom Não vai dar tempo eu acho Enquanto isso deixa eu tentar Mas o controle não tem acesso aqui O controle Bom Bom acho que não vai dar Eu acho que é no binóculo Vamos testar agora Ele pega no binóculo Também não é Também não é Não é Vem Tchau Vem Tchau Vem Ou é no chão? Será? Onde é que usa isso, cara? No sofá não é. Não tem ideia de onde usar isso aqui. Ah, é aqui. Eu sabia, não sei por que aquela hora não deu certo. É só se eu fiz alguma coisa errada, vamos ver. Agora vai grudar. Ah, grudou no olho dele. Tinha mais um, né? Aqui não é. Aqui acho que não tem nada. Se bem que eu acho que não vai dar tempo. Só tem 30 segundos, né? Deixa eu ver aqui nesse imóvel aqui que eu não sei o que é parecendo um piano. É, acho que é um piano mesmo. É, tem mais um aqui que eu não consegui descobrir o que que é. Três de quatro. Três de quatro. Peguei aqui um serrote. Não tem ideia onde vamos usar isso. Vem aqui, louco, velho. Oxe, quase que... Eu clicando ali, louco. Peguei mais um produto aqui. Laxante. Ui, já vem vindo, não vai dar tempo. Vamos voltar. Vai, vai lá e bebe um... Um líquido. Acho que eu vou ter que colocar o laxante no líquido. Isso que vamos ver. Ah, tá parecendo que é isso mesmo. Tenta usar o serrote no sofá pra ver. Não deu. Não deu. Enquanto isso já dá pra usar aqui. Ah, não. Não dá ainda. Posso usar o serrote agora, né? Já tá voltando. Vamos sair daqui. Vamos pegar o laxante aqui e colocar na bebida. Poderia até dar uma olhada a mais em alguma coisa ali, né? Ó, sobrava tempo pra... Mas ele volta rapidinho. Ah, beleza. Acho que agora ele vai... Ir no banheiro por causa do laxante. Só pode ser isso. Ah, foi no banheiro, beleza? Ah, não. Não vem por aqui, louco. Não dá. Ah, ele começa de novo. Ah, ele começa de novo. Ah, ele entra. Ah, ele vem. É, ele vem. Ah, ele vem. Beleza. Caiu a cadeira. Caiu a cadeira. Caiu a cadeira. Caiu a cadeira. beleza tô colocando é sabotando a cadeira dele né novamente vamos ver agora se a gente descobre o que a gente tem que fazer isso até poderia dar uma olhada vai que tem alguma coisa acho que aqui não tem mais nada não de ladeira tem um ovo aqui vamos ver se ele vai pegar o ovo agora o 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 já pegamos aqui de cara eita já pegou aqui de começo já em agora a gente já sabe que ele vai descer aqui por baixo o o colocar ratoeira no bolo para ver não colocar bomba a bomba vai não nada nada eita é rapaz do céu surpresa de aniversário vamos lá a 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